Mesmo se eu me entregar, e outra mão me tocar, não vai me arrepiar Você pode até tentar, outra boca beijar, que ainda vai faltar Minha boca na sua boca, sua mão no meu cabelo, vai faltar no meu corpo suado, manhando seu corpo inteiro Amor, eu te deixo voar, pra onde quiser, só pra ver a saudade de trazer pra mim Eu sou seu sol, vem se queimar, sentir o meu calor, 40 graus de amor, olha que ainda não esquentou Amor, eu te deixo voar, pra onde quiser, só pra ver a saudade de trazer pra mim Eu sou seu sol, vem se queimar, sentir o meu calor, 40 graus de amor, olha que ainda não esquentou Saudade é só lenha pro fogo desse nosso amor Saudade é só lenha pro fogo desse nosso amor Mesmo se eu me entregar, e outra mão me tocar, não vai me arrepiar Alô BH! Você pode até tentar, outra boca beijar, que ainda vai faltar Falta o que? Minha boca na sua boca, sua mão no meu cabelo, vai faltar no meu corpo suado, beijando seu corpo inteiro Amor, eu te deixo voar, pra onde quiser ir, só pra ver a saudade de trazer pra mim Eu sou seu sol, vem se queimar, 40 graus de amor, olha que ainda não esquentou Amor, eu te deixo voar, pra onde quiser ir, só pra ver a saudade de trazer pra mim Eu sou seu sol, vem se queimar, sentir o meu calor, 40 graus de amor, olha que ainda não esquentou Saudade é só lenha pro fogo desse nosso amor Saudade é só lenha pro fogo desse nosso amor